Um trágico acidente matou o motorista de um caminhão no início da noite desta terça-feira, 15 de julho de 2020, na região da Capela. O fato foi registrado na rua Nicolau Von Zubem. De acordo com informações do local, o motorista estava tentando entrar em uma empresa quando enroscou com a traseira do veículo no asfalto. Ele então desceu do caminhão para calçar as rodas e, nesse momento, acabou sendo atropelado pelo próprio veículo e morreu no local. Legenda Adriana Zanotto